Que livro você leva pra viagem? Pra quem tá acompanhando aqui no Geolê, sabe que esse mês vai ser um mês super de viagem pra mim. Eu já viajei pra Conquista, já viajei pra Água de Lindóia, tô viajando essa semana pra... Eu sempre esqueço o nome da cidade, como é que é o nome, amor? Alguma coisa do Jordão. E essa semana eu tô viajando pra Campos do Jordão. E sempre quando eu vou viajar pra algum lugar, eu imagino que livro eu vou levar na estrada. Na primeira semana eu viajei por uma semana. Ou seja, eu fiquei fora da minha casa durante uma semana. Eu achei que eu iria descansar, então eu levei vários livros pequenos para terminar todos eles lá. Geralmente livros que eu estava na metade ou livros pequenos que já era pra eu ter lido há muito tempo. E eu gosto muito de terminar livros nas viagens. Principalmente no caminho até chegar à cidade que eu preciso. Por quê? Porque quando eu estou no ônibus, eu gosto de meditar sobre aquilo que eu estou lendo. Então, eu gosto de terminar livros durante o ônibus pra ter um tempo de meditar sobre o que aquele livro falou. Se eu gostei daquele livro. Ou o que aquele livro causou em mim. E eu acho que no dia a dia eu não tenho esse tempo. Eu às vezes leio um livro e já tenho que correr pra ler outro. Ou então eu estou terminando uma leitura e estou fazendo outra coisa. Lavar uma louça. Barrer uma casa. Botar uma roupa pra lavar. Essas coisas. Porém, eu não gosto de ler coisas muito maçantes na viagem. Porque viajar pra mim já é um pouco maçante. Você está viajando por longas horas. Essa última viagem que eu fiz, eu gastei 3 horas e meia pra chegar em Águas de Lindói. Mas na primeira viagem do mês, eu gastei 26 horas. É, isso mesmo. 26 horas. Então já é uma viagem muito, muito, muito maçante. Então, um livro maçante seria insuportável de ler. E às vezes eu levo um que acaba sendo maçante e fica realmente insuportável. Por isso, às vezes eu levo também livros de ficção. Que ao meu ver, são leves. Por exemplo, um Nárnia da Vida. Ou Agatha Christie, que é um romance investigativo que você se envolve na trama, sabe? Esses romances e ficção eu gosto bastante porque te prende ali e faz o tempo passar. E as 26 horas não ficam tão insuportáveis. Quando eu vou viajar, geralmente eu carrego minhas próprias malas. E ando de ônibus e de metrô até chegar à rodoviária e tudo mais. E por isso, o peso dos livros é importante pra mim. Eu costumo levar livros pequenos e leves também. A última viagem que eu levei foi esse daqui. Celebração do Matrimônio. E mais um, mais ou menos, dessa mesma finura. Então, é um livro pequenininho. E é um livro leve. Dá pra colocar dentro da mochila, dentro da bolsa. Não ocupa espaço. Não é pesado. E eu consigo terminar ele, teoricamente, na viagem. Nem sempre eu consigo terminar os livros nas viagens. Esse mesmo, eu quase não trisquei nele na viagem toda. Porque eu tinha levado mais de um livro. E nessa última viagem, porque realmente não deu tempo. Desde o momento que eu saí daqui de casa, até o momento que eu cheguei. Foram muitas coisas, muitas emoções. Não deu pra pegar nesse livro. Outra coisa legal também, é que eu ganhei um Kindle Paperwhite de aniversário do meu esposo. Te amo, amor! E esse Kindle, ele tem luminosidade interna. Então, num ônibus, um Kindle com iluminação interna, você não precisa ficar ligando e desligando aquela luzinha no meio da noite. E atrapalhando todo mundo que está ao seu redor. E eu acho isso bem legal, até porque eu sou tímida. Então, eu não gosto muito de incomodar os outros. Se bem que, nessas viagens de 26 horas, sempre tem um que é às 9h30, 10h da noite, que é assistir um jogo no celular, ou assistir um vídeo no som mais alto que ele pode. Mas, não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Outra coisa que aconteceu no finalzinho do mês passado, foi que eu me mudei de casa. A mudança acaba sendo uma viagem também que você faz, mas na qual você leva todos os seus livros. E tanto eu, quanto o Geo, quanto outras pessoas também que a gente conversou, ocorreram no mesmo erro de tentar, pelo menos uma vez na vida, colocar todos os seus livros em uma caixa só. Gente, a ideia parece boa, mas depois que você coloca todos os seus livros dentro de uma caixa, não tem quem consegue carregar essa caixa. E aí a gente percebeu que a melhor forma de você carregar os seus livros durante uma mudança é colocar em caixas pequenas, que você possa transportar para que não fique tão pesado. Sem esquecer também de separar o que você está lendo, porque geralmente quando a gente muda de casa, a gente não tira as coisas das caixas todas em um dia só, no mesmo dia que a gente chega. E aí pra você não ficar dias sem terminar de ler aquele livro que você parou, quando o Romeu disse pra Julieta que amava ela e queria fugir com ela, e aí você parou ali, e agora você não consegue encontrar o seu livro pra terminar de lê-lo. Se bem que, quando a gente mudou de casa, o Geo conseguiu tirar todos os livros deles das caixas, porque ele queria encher logo as estandes. Mas, é uma dica. Na verdade, todas essas dicas estão mais pra o que eu faço. Mas e você? O que você faz com seus livros quando você vai mudar? E quando você vai viajar, que livros você costuma levar? Coloque aí nos comentários, dê o seu like se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e não esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos. E eu acho que a gente se vê por aqui, ou melhor, a gente se vê amanhã, porque aqui em agosto tem vídeo todo dia. Até mais!